Fala galera! Será que nós chegamos em um ponto importante de correção para o Bitcoin e para as altcoins? É isso que a gente vai fazer hoje no nosso vídeo de análise técnica e fechamento semanal das criptomoedas. Mas antes, se você está chegando agora no nosso canal Viva Digital, eu peço por favor que se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário e ajude a fortalecer a nossa comunidade cripto. Bora lá! Espero que vocês tenham ido bem hoje no mercado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. CoinMarketCap, total de criptomoedas ativas 11.369. Capital de mercado, entrou dinheiro, isso é muito importante pessoal, 2 trilhões e 150 bilhões de dólares, capital de mercado. Volume nas últimas 24 horas acima dos 100 bilhões, 116 bilhões. Dominância do Bitcoin 43.4, ainda abaixo dos 45%. E a dominância da Ethereum 18.2. Bitcoin nos últimos 7 dias, 7,5% praticamente de alta. Ethereum 5,5%, Cardano explodiu 40,5% nos últimos 7 dias. Nós fizemos um vídeo na semana passada falando sobre Cardano. Quem conseguiu assistir, quem já vem acompanhando o nosso canal, pegou uma boa parte dessa explosão de Cardano. BNB 20% por 100.82, BNB também trabalhando ali acima dos 500 dólares. Ripple, fizemos também um vídeo falando sobre Ripple. Dogecoin, DOT, fizemos um vídeo também sobre DOT, sobre Link, sobre Luna, sobre Solana. Pessoal, faz um review dos nossos vídeos, tem muita coisa bacana. E hoje no nosso vídeo de análise técnica e fechamento semanal, a gente vai pegar novamente essas altcoins, junto com o Bitcoin, pra gente ver qual o movimento do mercado, se é um momento bom pra poder entrar, pra poder comprar, ou se é um momento de shortar, momento de sair fora, porque esticou, porque o indicador está dando sobre compras. Então fica com a gente aí, a gente vai conseguir repassar todo o conhecimento aí, pra vocês conseguirem extrair as coisas boas do mercado. Solana, Solana, 15% nos últimos 7 dias, Link, 2% nos últimos 7 dias, Litecoin, na 14ª posição, 3,5%, Luna, 34,5% de alta, Matic, quase 13%, Estelar, 0,23%, 0,41% ou 0,5% nos últimos 7 dias. Então, vamos dar uma olhada primeiramente no gráfico semanal, pessoal. Gráfico semanal do Bitcoin, linha de tendência de baixa que foi rompida, nós estamos, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5 candles semanais em subida, na subida. Ganhamos as médias de 9, ganhamos as médias, a média de 21. Temos uma região aqui importante agora como suporte, que é essa região dos R$28,500. As duas médias estão apontadas pra cima pelo semanal. Batemos um alvo aqui e também fechamos um gap para o mercado futuro de Bitcoin. Então, essa região aqui, ó, era a região que poderia entrar o pessoal na venda ou o shortando, né? A galera que shorta, a galera que opera vendido nessa região. Região muito importante, ó, fundos anteriores e agora estamos fazendo um topo. Qual é a nossa expectativa que continue esse movimento pra poder buscar essa região aqui de 100% da cabeça desse pivô aqui embaixo? Então, R$54,422. Porém, pessoal, a melhor compra foi sempre aqui embaixo, tá? Porque o indicador já está trabalhando acima do nível de 80% ali, já está dando sobrecompra. Então, precisa ter cautela pra não operar totalmente comprado nessas regiões de topos e o Bitcoin começa a corrigir por conta do distanciamento das médias. Observe que a média de 9, ela cruza a média de 21 pra cima. Isso é positivo, principalmente pelo tempo gráfico que nós estamos observando, que é um gráfico semanal. Os preços continuam trabalhando acima da média de 200 períodos. Outro ponto positivo, apontando o mercado pra cima. Porém, a gente precisa ter cautelas, porque nessa região pode entrar a galera que vai shortar pesado. Regiões de alvos, de Fibonacci, regiões de fundos anteriores. Então, esse pessoal vai começar a shortar nessa região, que é pra fazer o quê? Pros preços virem buscar as médias. Então, os preços voltam pras médias. É preciso ter um pouco de paciência, porque às vezes a pessoa entrou comprando rompimento e quer que o mercado faça esse movimento rápido. Nós já estamos em cinco semanas de alta. Depois de termos acionado aqui um pivô de baixa. Então, aciona, corrige, vai para os alvos, segura numa região importante de suporte e agora começa a impulsionar novamente. O grande detalhe dessa nossa leitura no gráfico semanal, pessoal, é que além de nós observarmos os tempos gráficos maiores, se o mercado faz ou deixa um topo mais baixo que esses topos aqui anteriores, nos gráficos maiores a gente pode correr o risco de perder o fundo, que é essa região aqui, ó. E aí a gente entra numa região de vendas e alvos muito, muito abaixo, pessoal. Por isso que é preciso, além de olhar gráficos de quatro horas, de seis horas, que a gente sempre fala nos nossos vídeos, olhar gráficos maiores. Gráfico semanal, gráfico mensal, gráfico diário. Porque a gente consegue ver a direção com maior amplitude do mercado, tá? Isso é muito importante, pessoal. Então, o Bitcoin nessa região bateu um alvo aqui praticamente 49,500, 50 mil dólares. Era alvo também dos contratos futuros, que a gente consegue ver isso aí agora. Então, vamos pegar aqui os contratos futuros. Gap foi fechado. Nós tínhamos um gap aqui pelo gráfico diário. Então, vamos mostrar o gráfico diário aqui. Para todo mundo ficar na mesma sintonia, ó. O mercado fecha nessa região, abre nessa outra região, sobe e não consegue fechar o gap. Então, agora nós temos o gap fechado. Para esse outro pivô, é claro, temos alvos acima? Temos. Inclusive, alvos acima dos 51 mil dólares. Mas, a gente precisa agora ir por partes. Por quê? Temos um gap aqui embaixo, um buraco, uma lacuna, que não foi fechado ainda. E temos esse gap maior aqui em cima, na região dos 62 mil dólares cravado, ó. Deixou esse buraco, esse gap. Vai buscar o fechamento desse gap? A gente não sabe, pessoal. Mas, é importante que nós tenhamos a convicção que um gap aqui embaixo e um gap aqui em cima. E o mercado nunca esquece de fechar os gaps, pessoal. Isso é muito importante. Tomara que venha fechar esse gap aqui em cima, que exploda. Para depois, bem lá na frente, ver fechar esse outro gap aqui na região dos 30, 34 mil dólares, tá? Mas, seria interessante o Bitcoin romper o topo histórico, fazer um novo topo histórico nos próximos meses. Porque a tendência é clara, ainda é de alta. Corrigimos forte. Segurou na região dos 28 mil e 500 dólares. E agora, fechou o primeiro gap. Vamos ver se vem fechar esse segundo gap aqui. Então, a gente retira essa informação, porque o gap foi fechado. Nós não temos mais esse gap aqui. Ethereum, pessoal. A gente vai pegar algumas altcoins aqui. Ethereum, pelo semanal, está linda. Acionou fundo triplo, ó. Linha de tendência. Dá para a gente retirar essa linha de tendência aqui agora. Agora, acionou fundo triplo aqui. E o primeiro alvo, 3,660, topos anteriores. E 4,117, ou topo histórico para Ethereum. Pessoal, está bem apontada para cima. Deixou enforcado aqui no semanal? Deixou enforcado no semanal. Pode corrigir? Pode. Onde ficaria melhor para poder entrar em Ethereum? Região dos 2,920 ou 3 mil dólares. Caso ele venha corrigir para essa região, para depois voltar para os alvos. Bitcoin Cash. Ainda não ativou o setup de compras pelo semanal. Deixou também um candle feio nessa região de topos. Perigoso. Isso aqui tem que romper logo a região dos 800 dólares para buscar alvos aqui em cima. BNB. BNB explodiu. Saiu do caixote. Muito bom sair desse caixote. Vamos retirar esse caixote aqui. Esse retângulo, né? Então, agora, acionou esse pivô e alvos 574 ou 575 e depois 659 ou 660. O mercado está aquecido, está bonito, mas é sempre bom pegar nas correções para não comprar rompimentos de topos, pessoal. Litecoin acionou um setupzinho aqui de compras, 9.1 pelo semanal. Vamos ver se dá continuidade. Se romper 210 dólares, 276 e depois 317 dólares para a Litecoin. Essa região dos 200 e 210 dólares é uma região muito importante de resistência para a Litecoin. Cardano está linda, pessoal. Rompeu topos anteriores, ativou o pivô de alta. Cardano já tem um tempo que a gente vem falando de Cardano. A galera do grupo privado do Telegram pegou duas entradas. A primeira na região de 1,50, a segunda na região de 1,90 e Cardano explodiu. Explodiu, explodiu, rompeu essa região de topos aqui em 2,50, onde nós temos alvos 3,51 nessa região e depois 4,12. Cardano promete muito para os próximos dois ou três meses. Ah, mas dá para comprar aqui? As compras foram aqui embaixo, pessoal. O negócio agora é tentar corrigir. Ah, mas e se não corrigir? Se não corrigir, o risco de comprar essa região e tomar stop ou o mercado corrigir um pouco mais forte é muito grande. Porque olhem, observem onde nós estamos com a média de nove períodos pelo semanal na região de 2 dólares, ou seja, praticamente um dólar acima estaria comprando da região aqui da média. Se não corrigir, se eu não estiver embarcado, né, se eu não conseguir comprar nessas regiões, vai ser em mim. Boa para quem entrou em regiões melhores aqui embaixo e conseguiu surfar toda essa onda. Se eu não conseguir pegar, paciência, mas comprar topo é complicado, pessoal. Link, link ativou esse pivô e agora 35,85, 41,19, lembrando que a média de 9 e de 21 de link está aqui nessa retração, ó. 24 e 25, 25 dólares mais ou menos. Então, quem quer embarcar, seria legal esperar uma correção, visto que as médias estão se cruzando. Dote acionou também, olha a quantidade de Fibonacci e de informação que a gente coloca nas nossas leituras, ó. Topo e fundos anteriores, essa região aqui é uma região complicada para a Dote, até os 30 dólares. E aí a galera, às vezes, esquece de olhar um tempo gráfico um pouco maior e compra. Cara, eu vou comprar 30 dólares de Dote porque Dote vai explodir, tem alvos em 40, tem alvos em 36. Tem, pessoal, mas nessa região e até pelo distanciamento das médias, ó, a galera começa a operar vendido. Então, essa região aqui seria uma região boa para poder pegar. 23, 24, 25 dólares para a Dote. Solana, Solana explodiu, ó, movimento lindo, não quer corrigir. Possivelmente, se fizer uma correção, será nessa região de 60 dólares, 61 e 50, para buscar alvos em 87, 72, Solana. E depois, 100 dólares ou 103, 104 dólares. Solana está linda, muito bonita, pessoal. E para fechar aqui, Waves. Acionou setups de compras, essa região aqui, ó, região de alvos desse pivô do diário, ó, desse retângulo aqui. Então, a gente projeta o retângulo, ó, bateu alvos. Aqui é a região de comprar? Não, aqui é a região de shortar, pessoal. Distanciamento das médias, pode ser que venha fazer um reteste aqui nos 20 dólares, 18 dólares, cabeça do pivô. Porque impulsiona, corrige e agora impulsiona para poder buscar topos e alvos de Fibonacci anteriores, pessoal. Isso é muito importante, tá? Espero que vocês estejam gostando das nossas análises. Muito obrigado aos nossos mais de 1.190 inscritos no nosso canal. Nosso canal está crescendo graças a vocês. Então, deixe seu like, deixe seu comentário. Venha participar do nosso grupo aberto do Telegram. Tem muita coisa, muita informação que a gente troca todos os dias com a galerinha do nosso grupo aberto do Telegram, pessoal. Fazer um merchan aqui. E adicionamos também o seja membro do nosso canal. São três níveis, né? O básico, o intermediário e o avançado. Onde nós vamos dar super descontos no nosso grupo privado do Telegram, no nosso curso ProTrader. E diversas outras promoções que a gente vai fazer de acordo com cada nível. Então, se você quer fazer parte do grupo de membros aqui do nosso canal, fiquem à vontade aí para poder se cadastrar, para poder participar. E logo em breve aí a gente vai trazer muita coisa bacana. A gente vai enviar análises com um pouco mais de alvos, um pouco mais de informações para essa galera que é membro do canal. Vamos enviar também livros, muita informação bacana. Então, venha participar, pessoal. Venha participar com a gente. Venha dar uma força aí. O canal está crescendo graças a vocês. Eu só tenho a agradecer. Então, bora lá. Deixa eu puxar a tela aqui para mim. Bora descansar. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.